Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado que aconteceu em uma live aqui no canal Eu gravei toda a parte do desenho enquanto nós conversávamos e agora um pouco depois eu posso ter outras coisas para comentar sobre a arte que fizemos juntos E logicamente vocês tem que reparar em outras coisas nesse vídeo acelerado que não dá para você aproveitar vendo uma live inteira de 4 horas, não é mesmo? Se você é novo aqui no canal se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo sobre arte, desenho e pintura digital E se você já é da casa deixa aquele like de praxe para nós, beleza mano? Neste encontro em específico eu revisei o trabalho de vocês sobre o tema de criaturas gigantes E o Walter Williams, eu vou falar o nome dele em inglês sempre, fez essa arte que conquistou o Corações de Vocês Que com 50% dos votos foi escolhido por vocês para ser o tema dos nossos comentários e dicas naquela live E como sempre pessoal, vale relembrar que eu não estou aqui me posicionando como um grande mestre e guru da arte Mas eu espero somente oferecer a minha visão de como resolver algumas coisas diferentes E nessa esperança de que haja algo proveitoso e útil para todo mundo que está assistindo ali Não é uma correção passo a passo de como fazer direito É só a minha interpretação livre do que daria para ser modificado de acordo com o meu gosto e com as minhas experiências E um dos meus objetivos com o meu desenho aqui para o desafio O que foi aquela arte do Raveno com um monstrão caju caranguejo Era conseguir com o uso da perspectiva do cenário deixar mais clara a gigantice, a dimensão da minha criatura Fazendo com que partes mais próximas ficassem bem maiores E que partes mais distantes da câmera ficassem menores E dando aquela curvadinha no cenário para dar aquela ajuda Da mesma maneira que no papel eu utilizaria réguas e outras ferramentas como um compasso ou um esquadro Para auxiliar na construção de uma perspectiva convincente No digital, se você precisa atingir um certo resultado Você deveria utilizar ferramentas para te auxiliar também Então, para tentar complementar a arte do Walter aqui Que tinha um ângulo de visão mais ou menos neutro, meio externo à cena Eu decidi aproximar um pouquinho a câmera e deixá-la um pouquinho abaixo do nível da base do farol ali O que é algo próximo da altura da cabeça também do pescador Então poderia ser um outro pescador observando de longe ou qualquer coisa assim Eu também quis incorporar um algo a mais nessa perspectiva Sabe quando nós olhamos para frente e ali alinhado em uma rua Conseguimos ver que ela vai se afinando e se afinando Parecendo que ela está convergindo para o mesmo ponto ali Você já viu isso? Esse é o ponto de fuga na perspectiva Algo parecido acontece também quando você observa um objeto mais ou menos de lado Você tem ali dois pontos de fuga Cada parede indo para um tipo de ponto E a coisa vai afinando de dois lugares ao mesmo tempo ao invés de um só Então cada face está seguindo um ponto de fuga ali Algo parecido acontece quando nós olhamos para cima E vemos os prédios super altos ficarem cada vez mais finos próximos do topo E é porque eles também estão convergindo para um outro ponto de fuga Então se você tiver um prédio super comprido E você está observando ele mais ou menos de lado Você consegue ter uma cena com três pontos de fuga Um na esquerda, um na direita e outro lá em cima Criando provavelmente uma das perspectivas que na minha opinião É uma das mais dinâmicas para você demonstrar altura também E por isso que eu decidi incluir aqui A gente vai tentar exacerbar a altura desse farol E consequentemente desse bicho que está grudado nele E para fazer tudo isso de forma rápida No digital, eu utilizei as ferramentas de perspectiva do Lazy Nezumi Um plugin pago E montei algumas linhas guias aqui Fazendo uns blocos e tudo mais Depois disso é só o seu trabalho duro mesmo Para tentar fazer isso funcionar Trazendo ali o que você já conhece Sei lá, do desenho do próprio cenário Da água, dos personagens e do próprio monstrão Depois que essa base nossa estava pronta A gente já tinha o bicho Já tinha uma primeira line art ali A gente decidiu colorir porque já estávamos ali Não é mesmo? E seria mais legal se a gente pintasse E eu também imaginei que tipo de inclusão Ou de modificação eu poderia fazer no desenho do Wattler Que estava muito bem pintado já O que a gente pode fazer para valorizar a cena Então ao invés de tentar bater peito a peito Com uma finalização igual Eu decidi fazer um pouquinho mais simples Mas para a gente tentar aproveitar bastante A ideia dos valores E também a ideia dos tons E uma sugestão super forte de vocês Foi fazer a cena de noite Acender a luz do farol E eu gostei da ideia Porém a iluminação do dia é tão legal de se fazer também Dá para a gente valorizar ali os volumes dos personagens Por causa dessa fonte de luz extra Que é o Sol Então eu decidi fazer um meio termo Estamos aqui nessa cena Com um período do dia Onde o Sol está se pondo E a gente tem aquela cor Arrocheada, avermelhada, rosada no céu Mas ainda dá para a gente trabalhar Com um pouco dessa luz solar Vindo só de um lado da cena E complementar com uma segunda fonte de luz Vindo diretamente de cima ali no farol Em um ângulo radial Além, lógico, de um rebatimento esverdeado Que viria do próprio mar Que é sempre legal da gente incluir Quando a gente está trabalhando com água E colocar um pouquinho mais de cores no próprio céu E tentar incluir um pouco disso na própria arte É algo que talvez dê uma valorizada Num aspecto lúdico E talvez até imaginativo da cena Talvez fique algo até mais infantil ou amigável A arte com tons mais neutros Uma coisa assim Parece até mais realista mesmo Do desenho do Walter Eu acho que pode funcionar Dependendo da sua intenção A intenção do artista vai ser O item mais definidor O que você quer? Qual é a sua intenção? E a última etapa Mas talvez não a menos importante É a do storytelling De tentar incluir na arte Algum tipo de sensação de história De passado também Você pode fazer isso Deixando os objetos um pouco mais envelhecidos Ou construindo rachaduras Ou coisas do gênero Mas eu acho que um outro elemento do storytelling É você construir uma cena Uma ação que está se desenrolando E parte dessa percepção De que algo aconteceu logo atrás desse momento E uma outra coisa vai acontecer É também através da interação entre personagens Tentar propor uma relação de causa e ação Que está acontecendo naquele momento E você está vendo um momento preciso Antes de algo incrível acontecer Ou algo decisivo Então eu fiz aqui o pescador mais próximo Oferecendo um peixe E o lagartão indo com a sua mãozinha ali Coletar essa oferenda E quem sabe levar o pescador junto Nessa mãozona, né? Isso vai depender da sua imaginação E por último Uma alteração que eu fiz Porque todo mundo estava me enchendo o saco Era sobre o cara que parecia o Rufy De One Piece Só porque ele usava a roupa vermelha e um chapéu Então eu refiz a festimenta dele Para algo mais apropriado Para um pescador em alto mar Né? Porque, né? Estava parecido mesmo Então algo que eu não teria reparado Se não fossem vocês me enchendo Resumindo As dicas desse vídeo Você precisa de resultados agora Você precisa fazer uma cena Com a perspectiva certinha Utilize todas as ferramentas que você puder Para te auxiliar na sua tarefa Existe hora para estudar E hora para aprender E tem uma hora para produzir E encantar Saiba diferenciá-las, né? Se você está num projeto de um cliente Você não vai ficar ali Esperando Na hora de eu aprender perspectiva Ou você sabe antes Ou você usa tudo que você puder E, sinceramente Mesmo que você soubesse Fazer tudo na mão E tivesse a linha mais precisa do universo Ou do Velho Oeste As ferramentas ainda iriam te ajudar Pesquise esses plugins do Photoshop Como Lazy Nezumi Ou crie uma base 3D no Blender Para a sua cena Tudo isso é muito, muito útil Leve em consideração também Como a altura da câmera E a perspectiva de uma cena A quantidade de pontos de fuga Que estão sendo utilizados Criam sensações diferentes No espectador do seu trabalho E faça uso disso Para produzir uma sensação específica Para o seu trabalho Aqui no caso Era deixar um pouquinho mais claro O tamanho do bicho em questão E construir um pouquinho de história Falando nisso Essa é a forma Como você vai trazer Mais interesse Para a sua arte Você vai dar ali um motivo Para os olhos das pessoas Passearem pelo seu trabalho Essa interação entre os personagens É muito legal Para você incentivar isso Ele ver Nossa, o que o bicho está fazendo? O que o cara está fazendo? Onde que eles estão? Numa arte que é Por essência estática Essa da pintura Quem mexe É o espectador É o olho do cara Que tem que estar passeando E vendo ali Aquele ato de ação acontecendo E para quem dizia Que o canal estava muito filosófico Esse vídeo aqui Foi para dar um toque Mais prático nas coisas E esse é o nosso redesenho Do belíssimo trabalho De Walter Williams Que mandou super bem Num conceito muito bem executado Dessa sala mandona E essa é a minha contribuição Para a ideia dele Para o trabalho dele E eu espero Que tenha ajudado vocês De alguma forma também Pessoal Todo mundo que está assistindo Que as dicas aqui Tenham tido algum peso Espero que Eu falei uma coisa Nesse vídeo Que você não tinha pensado antes Ou que você Não teria feito No seu trabalho Eu acho que já valeu a pena Então Espero ver Os seus próximos desenhos No próximo desafio semanal A gente se vê em breve Galera Muito obrigado Valeu e Falou Tchau 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 Tchau